Não, tá bom. Tá show. Vem aqui, por favor. Aí, pô. Sai o degrau. Desiste agora, paga dobrado. Desiste, pô. Bota a mão na barra, deita no chão, solta o corpo, estica a perna pra trás. Solta, solta tudo. É assim que você vai voar, tá? Bota no ombro, sempre no ombro, tá claro? Olha pra aquela câmera lá na aça. Olha lá, olha lá. Pode levantar. Pode levantar. Passa pra trás da barra. Preste atenção. Muito importante agora. Nunca toque nessas barras, nenhuma das três. Não toque o cabo, não toque nada, tá? Mão no ombro, aqui do lado. Você vai correr, você vai pôr ela. Aí você dorme. Eu sei que é difícil. Não, não. Não, não. Se você não fizer isso, você já fez isso. Passa. Vai, 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 vai. É isso. Melhorou. Estamos dando polimento nesse diamante. E outra aqui. Vamos lá. Só bota a mão. Não precisa fazer força e enrolar assim. Só bota a mão. Isso, assim. Perfeito. E eu sou bom? Desculpa a você aqui? Não é bem agarrado não. Você vai do meu lado, tá? Vem comigo. Vem comigo. Decolar em cima. Quando eu falar já, corre olhando para a vila, tá? É. Se parar de correr é perigoso. Se correr bem é vantagem, tá? Decolar em cima. Olha pra frente. Pra frente. Tá pronto? Tá pronto? Tô falando com o senhor. Tá, tá, tá. Um. Dois. Três. Já. Corre. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Dois. Bento, três! Suspirando as esp oralize a compra. Cavando as espada. Dois. Corre wrenchedinhas encaminadas. Corre, mano. Corre, cara ou sininho. Alta cama. Corre, mano. Três. Corre, mano usado, Vamos lá. 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 Vamos lá.